Olá, neste vídeo eu vou falar o que significam as placas, faixas e luzes na pista dos aeroportos, essas faixas que vocês estão vendo aí. Na verdade, são sinalizações na pista, elas servem para orientação dos pilotos, essas marcas que nós estamos aí vendo. O caminho entre o portão de embarque e a pista de decolagem, os passageiros podem observar pela janela do avião diversas placas de sinalização, luzes coloridas e faixas pintadas no chão, como aí vocês estão vendo. Esses sinais são essenciais para os pilotos se orientarem enquanto ainda estão em solo ou até mesmo em voo. O percurso pela pista do aeroporto é determinado pela torre de controle, que orienta não somente os aviões que estão voando, mas também aqueles que se deslocam em solo. Antes mesmo de deixar o portão de embarque ou pousarem, os pilotos devem consultar a carta do aeródromo, um mapa com as pistas internas do aeroporto. Isso ajuda a se localizarem e entenderem melhor as orientações na torre de comando. Então, as faixas indicam largura da pista, o local onde o avião deve tocar, o chão. Na cabeceira, ainda há listas pintadas de branco que lembram uma faixa de pedestre. vocês viram lá no início. Elas indicam que a pista começa naquele ponto. A quantidade de listas pintadas pode variar de acordo com a largura da pista. Em Guarulhos, são 12 listas pintadas, o que indica uma largura de 45 metros. As faixas com três listas, a frente do número da cabeceira da pista, marcam o início da zona de toque do avião durante os pousos. Já a faixa mais grossa é o ponto ideal onde deve encostar o trem de pouso. Então, essa área tem uma cor bem mais escura, mas não é nenhuma pintura feita na pista. Ao tocar o asfalto, os pneus sofrem desgaste. O acúmulo de borracha é o que dá este tom mais escuro. Durante a noite, a pista de pouso e decolagem é iluminada com luzes brancas que formam três linhas ao longo da pista, sendo duas laterais e uma central. À noite, as luzes orientam os pilotos no pouso e decolagem. Então, isso foi só uma ideia, para vocês terem uma ideia do significado e da importância dessas marcações, tanto com luzes, com faixas, nos aeroportos. Então, se vocês gostaram, vocês dão um like e vocês se inscrevem no canal. Obrigada.